Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! Olha só a mala que sobrou pra mim, Vicente. Ai, meu Deus, e agora eu vou cagar essa aqui. Ô, Vicente, você não vai se trocar? Eu vou começar a gravar daqui a um minuto, rapaz. Desculpa, eu me intertive aqui lendo o jornal, começo a ler notícias de política, eu esqueço da vida. Mas eu fico pronto num minuto. Pode deixar. Comer, coçar e falar de política é só começar, não é verdade? É, e política é justamente o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos ver como era a política no Brasil depois da Independência, desde a coroação de D. Pedro I até a sua renúncia. Bom, a gente começa assim que ele se vestia, não é mesmo, companheiro? Ô, não falei que eu ficava pronto num minuto? Bora, quem está de volta? Há quanto tempo, nosso ilustre viajante! Ah, eu saí daqui logo depois da Independência, 1822. Nós estamos em 1831. Ah, nove anos! Ah, não faz tanto tempo assim. E como sempre, eu volto ao Brasil cheio de histórias para contar. Ei, eu disse que estou cheio de histórias para contar. Ah, eu ouvi, eu ouvi. Então continua ouvindo, Horas. Parece até que não ficou interessado. Olha, você vai me desculpar, mas do jeito que vão as coisas, a única história que anda me interessando é a história do Brasil. Mas que história? Nós acabamos de ficar independente, não fazem nem... Nove anos, o tempo que você esteve fora. E vai dizer que eu perdi muita coisa. E vai dizer que é a renúncia de D. Pedro. Primeiro é pouca coisa. É, por essa eu não esperava. Eu saí daqui, ele tinha acabado de ser coroado. Eu voltei, ele tinha acabado de renunciar ao trono. Agora eu acho que essa história está muito mal contada. Não, não, não. É você que está mal informado. Mas deixa comigo que eu vou te contar essa história direitinho. Mas não foram só os brasileiros que comemoraram os novos tempos. Os portugueses que viviam aqui desde a vinda da família real se uniram para dar apoio político ao imperador D. Pedro I e formaram um grupo que ficou conhecido como Partido Português. Já os brasileiros se dividiram em dois grupos, os democratas e os aristocratas. E cada partido tinha uma ideia diferente de como o Brasil devia ser governado, certo? Exatamente. Os portugueses queriam que o imperador tivesse poder absoluto, sem limites. Já os democratas pensavam o contrário, que o poder deveria representar a vontade da maioria. E os aristocratas, por sua vez, achavam que o imperador deveria ter poder, sim, mas limitado pela Constituição. É. E afinal, quem ganhou essa disputa? Pois é. Os três partidos foram eleitos para a Assembleia Constituinte. Mas quando começaram os trabalhos, em 1823, os aristocratas já tinham dado um jeito de expulsar os democratas da política. Hum. Então essa disputa ficou entre os portugueses e os aristocratas. É, mas não por muito tempo, não. Ah, peraí, peraí, peraí. Como assim? O que acontece é que o imperador fechou a Constituinte e nomeou uma comissão para elaborar a Lei Máxima Brasileira à sua medida, a Constituição Política do Império do Brasil. Isso já foi no ano de 1824. O poder estava todo concentrado nas mãos dele. Vocês já imaginaram a briga que D. Pedro I comprou? De um lado, o imperador e os portugueses. Do outro, os brasileiros. E o campo de batalha era a nossa primeira Constituição. Mas o que é realmente uma Constituição? E por que ela é tão importante? Vamos ver? Seu Gustavo, o senhor precisa entender que a gente não pode mudar as cores da encomenda de uma hora para a outra. Está tudo pronto aqui. Está tudo... Quem é que vai acabar com esse prejuízo? Tá bom. Eu vou ver o que eu posso fazer. Até mais. Cidinha? Seu Gustavo quer que a gente faça os uniformes tudo de novo. E ele pode mandar assim, sem mais nem menos? Ah, sei lá, né? Ele também é nosso sócio. Entrou com a maior parte do dinheiro. Ah, não. Vou resolver isso já, já. Procure aí o contrato social. Ah, boa ideia. Foi para isso mesmo que nós fizemos um contrato. Para ver quem é que tem poder dentro da confecção. E ao mesmo tempo para limitar esse poder. A confecção não pode depender da vontade absoluta do seu Gustavo. Não é porque ele deu a maior parte da grana que ele vai se sentir o dono. Contratos e constituições são coisas parecidas. Ficou mais claro? Contratos e constituições existem para definir quem tem o poder. Seja o imperador, o presidente, o congresso, etc. E ao mesmo tempo para limitar esse poder. Aqui no Brasil nós passamos pela elaboração de uma constituição em 1988. Você se lembra da briga dos constituintes. Durante esta constituinte, surgiram muitas divergências entre os deputados. Isso aconteceu porque eles defendiam diferentes ideias sobre a organização do país. Um exemplo foi a discussão sobre o direito de voto dos analfabetos, que foi contemplado no texto final. Outras questões, como reforma agrária e direitos dos trabalhadores, também dividiram as opiniões dos deputados. O resultado dessas discussões determinou os direitos e deveres de todo cidadão brasileiro. Entendeu agora por que uma constituição é tão importante? Não foi à toa que houve tanta briga por ela no primeiro império. Dom Pedro I, que ganhou o primeiro round, dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs a constituição ao país. A constituição imposta por Dom Pedro I era centralizadora e conservadora. Centralizadora porque concedeu ao imperador um grande controle sobre o sistema político. Ele possuía o poder moderador que lhe dava o direito de dissolver o parlamento e nomear juízes e a autoridade máxima de cada província. Conservadora porque mantinha a escravidão e limitava a participação política dos cidadãos através do voto censitário. Para ser eleitor ou candidato, o cidadão precisava ter uma determinada renda anual. Isso impedia as camadas populares de votar. Ah, então Dom Pedro enfiou a constituição de 1824, guela abaixo do povo e todo mundo ficou de boca fechada? Não, senhor. Teve gente que pôs a boca no trombone. Foi aqui na província de Pernambuco que os ventos revolucionários começaram a soprar contra o imperador. Liderados por Frei Caneca, os membros da Câmara da Cidade de Recife se recusaram a aceitar a constituição de 1824. Os recifenses tomaram o poder na província e logo receberam o apoio da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Juntos, eles criaram uma república que foi batizada de Confederação do Equador. Me diga uma coisa, que fim levou essa história da Confederação do Equador? Ih, acabou mal. Os líderes do movimento tinham ideias muito liberais. Perderam o apoio dos comerciantes e dos senhores de terra. O governo central mandou as tropas pra lá e acabou com tudo. Os líderes foram condenados à morte. O Frei Caneca queria que a constituição fosse fruto de um acordo, um pacto entre as províncias e o imperador. Uma constituição a favor da liberdade dos cidadãos. Frei Caneca era um liberal. Daí a sua briga com Dom Pedro, que era um autoritário. Quer dizer, queria ser a única autoridade do país. Frei Caneca foi executado, mas suas ideias não morreram. continuaram a se espalhar pelo Brasil. Dom Pedro I ganhou a batalha, mas tinha começado a perder a guerra. A Câmara dos Deputados foi reaberta e, junto com ela, a oposição ao imperador. O medo de uma possível reunificação com Portugal voltou a ser o assunto do dia na imprensa, que não economizava críticas a Dom Pedro. O tempo fechou ainda mais com a turbulência das revoluções europeias. Elas acabaram com o absolutismo em países importantes, como a França. Não era mais possível justificar as atitudes autoritárias do nosso imperador. O clima político piorou ainda mais no Brasil com a pressão de uma crise econômica provocada por problemas na agricultura de exportação. Pois é, no meio desse tumulto todo, Dom Pedro se envolveu na sucessão do trono português. Queria que a sua filha fosse a escolhida para herdar a coroa. Acontece que os brasileiros, a gente já sabe, queriam distância de Portugal. A atitude do imperador caiu como uma bomba em diversos setores brasileiros. E eles acabaram se unindo para combater Dom Pedro. O jogo político chega a um ponto crítico com o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que fazia oposição ao governo. A agitação política chega às ruas. Aumenta o conflito entre os portugueses partidários do imperador e os brasileiros unidos na oposição. Dom Pedro ainda tentou fazer diversas jogadas políticas, mas a coisa só piorava. Havia boatos de que ele fecharia outra vez a Câmara, ficando livre para governar de maneira ditatorial. A reação foi quase imediata. Setores populares foram às ruas para protestar contra a nova medida do imperador. Deixe os comentários para depois e termine a história primeiro. Como acabou? Acabou como você já sabe. O imperador renunciou ao trono em nome de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Foi assim que acabou. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Logo depois da independência, o Brasil se dividiu em dois partidos. O Partido Português, que apoiava Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro. Esses partidos formavam a Assembleia Constituinte. Dom Pedro I fechou a Constituinte e nomeou uma comissão para fazer a Constituição à sua maneira. Ele queria todo o poder para si. O autoritarismo de Dom Pedro não foi aceito. Revoltosos, liderados pelo Frei Caneca, criaram a Confederação do Equador. O fim do absolutismo na Europa. As ideias liberais difundidas por Frei Caneca. Uma série de crises econômicas. Mas o envolvimento do imperador na sucessão do trono de Portugal. Terminou por tornar insustentável a posição de Dom Pedro no Brasil. Assim, ele renunciou ao trono em nome de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. A renúncia do imperador foi uma grande vitória dos grupos políticos brasileiros. Acabou-se o medo da reunificação com Portugal. Era hora de recomeçar a construção do Estado de acordo com os interesses brasileiros. Bom, e agora que você conhece um pouco melhor esse período da nossa história, diz aqui pra gente, quem era cidadão no Império do Brasil? Não, não, não. Não precisa responder agora. Consulte seu livro. Investigue você também a nossa história. Legenda Adriana Zanotto